Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um dia e hoje em especial segunda-feira dia de quadríceps E você sabe né, se você não é inscrito no canal já se inscreva por favor, curta, compartilha, ativa as notificações Que isso ajuda demais o canal a crescer e claro, sempre está ajudando aí o próximo Então chega de enrolação, bora conferir esse super treino onde eu joguei algumas variações E até alguns drop sets que eu tenho certeza que vai fazer a diferença no seu treino de quadríceps Muito bom dia, iniciando o nosso trabalho hoje de quadríceps, a gente vai jogar a cadeira extensora Eu já fiz algum aquecimento aqui já, já fiz 4 séries para aquecer e agora que a gente iniciou o nosso trabalho Então ela vai fazer até a falha Boa Mi A gente vê que tem um restinho ainda Mi, tira 20%, 20% Isso, respira um pouquinho Vamos lá, mais um pouquinho, vai Eu sei que tem um gászinho aí dentro Como você viu falando, super coffee Ou glória Ó, você viu, se ela tivesse parado Ela consegue mais alguns Mesmo que a carga esteja baixa aqui, ó Ó, quer ver? Vou mostrar para vocês de novo, ó Mais um Mi, tira mais, tira um lá, mais 10% Ó, louca aí não Respira 5 segundos Vamos lá Mi, de novo, vai Boa garota Eu sei, fica pesado, mesmo leve, fica pesado Vamos Mi, vamos, vamos Lindo Mi Ó, aqui no agachamento, no Smith, né, eu preferi o Smith, por quê? Eu vou fazer duas variações em relação à perna, tá? Eu vou de frente para vocês entenderem um pouquinho Ó, ela está fazendo com um pouquinho da angulação um pouquinho aberta Virando o pé um pouquinho para fora Qual que é a nossa ideia? É buscar mais o vasto lateral Ela fez 10 repetições Agora, ela fechou o pé de novo Reparem que em relação ao joelho, tá no rumo do seu ombro Então a gente vai fazer mais 10 repetições, assim, ó Fechou? O mesmo esqueminha aqui, ó Não alonga totalmente a perna, né? Deixando ela meio semiflexionada E buscando sempre os 90 graus O que você achou? De boinha? Queima, né? O medial, né? Entendi Ó, agora a gente vai fazer o afundo, tá? A coisa mais importante no afundo é em relação ao corpo, tá? Está projetado uma inclinação Para que a gente possa forçar demais essa perna que está frontal Essa perna que está aqui, ó, na trás Mas reparem que ela não estica totalmente Consegue identificar que ela não alonga, né? Pessoas fazem muita força com essa perna E o ideal aqui é forçar sempre a frontal E o corpo sempre estiver inclinado para frente Caso o corpo estiver reto ou projetado para trás Você vai forçar muito a sua região da lombar aqui, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso A gente vai fazer uma média de 12 repetições Aí a gente vai tentar progredir a carga aí, ó Sempre é bem cansativo Principalmente vindo do agachamento Que a gente fez bastante séries Show? Ó, o que eu acho legal mostrar para vocês também Gravando aqui novamente Reparem que o quadril dela Ele não mexe Isso é sinal que está bem fortalecido, tá? Está bem fortalecido Então quando ela faz o movimento de descida Reparem, ele é fixo Ele não faz o esquema de jogar E isso é devido aos alongamentos que a gente está fazendo Todos os dias, né? E ó, reparem O movimento não muda, ó Perfeito Isso é muito importante, viu, gente? Para a evolução de vocês aí, ó Quer ser jogadora de futebol Está chutando aí Não? Está bem, não? Sabe-se Eu coloco o pé dela aqui assim Aí ela fala É assim Assim? Aqui, aí Bora Não Ó, Chaves A gente vai fazer também duas variações aqui, tá? Olha, eu estou procurando É, ó O fone dela está Olha ali onde está o fone dela, gente Ela está procurando o fone Mi, duas variações, tá? Mas se depois dá uma sentada Por favor, no rumo do seu ombro Vai sentar Vamos embora Está pesado, hein, Mi? Vai Vamos, Mi? Vamos, Mi? Vamos Super coffee Boa Ó, então a gente vai fazer dez repetições Ó, já está com uma carga alta, tá bom? Estabilização no corpo Reparem, a respiração dela é um pouquinho maior, né? O medial dela, gente Aqui perto do joelho Vai arder bastante, tá? Isso Então a gente não vai mudar na carga É só em relação ao pé, tá? O pé vai em relação ao rumo do ombro, tá? Vamos, Mi? Vamos Ixi, agora Ah, segura o chulé, gente Reparem aqui, ó Ó Agora o joelho Me abre o joelho aqui Isso Abre o joelho Abre mais, abre mais, abre mais Aê, ó Agora vocês viram que ficou no rumo do ombrinho aqui, né? Bora, Mi? Vamos, Mi? Vamos, Mi? Vamos Não foi dez, não Não foi dez, não Você está me roubando Quantas que faltam, Mi? Não foi Não foi Você sabe que não foi Vai, ó Começou a dar sono, ó Então o treino está muito pesado Ah, então vai, vai Mais três No rumo do ombro No rumo do ombro Isso aí, isso aí Vai Vamos, Mi? Vai Um Dois Boa No rumo do ombro No rumo do ombro